Ai, corre, corre, ai, ah não, é, pera, é, então, e aí seus calangos sem dente, tudo bom com vocês, porque comigo tá ótimo, e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de Sonic Speed Simulator, e como vocês podem ter visto aí na legenda, eu vou ensinar a vocês como conseguir uma skin muito legal, aqui no Sonic Speed Simulator do Roblox. Mas antes eu vou vir aqui pegar algumas esmeraldinhas pra eu poder ficar um pouco mais rápido, né galera, porque o objetivo do jogo é ficar muito rápido e tal, então eu vou aqui pegar várias coisinhas pra eu ficar muito rápido e subir de nível, né, nossa, vamos lá. E pelo que eu fiquei sabendo, teve uma nova atualização e veio novos personagens, se eu não me engano o Knuckles, em breve vai vir o Shadow, e depois vai vir vários outros personagens no jogo. Eu quero muito conseguir o Knuckles, o Tails, o Sonic, e também o Shadow, porque ele é muito maneiro. Mas agora vamos lá, eu vou vir aqui, vou pegar mais algumas moedinhas, e eu ainda não sei porque servem essas moedas, mas talvez um dia sirva para alguma coisa. O Sonic Speed Simulator do Roblox, o Sonic Speed Simulator do Roblox, e também uma surpresa. Uou, bora lá, bora ver o que eu vou ganhar. Pam, pam, pam. Eu consegui experiência. Pronto, eu já peguei aqui a minha recompensa, eu consegui mais XP. Então, eu vou ter que esperar mais um pouco. Mas agora eu vou ensinar a vocês como tá aí conseguindo a nova skin aqui, uma skin que é muito legal, eu achei ela muito maneira. Eu vou ensinar a vocês. Vocês vão primeiro vir aqui em Shop, e aí vocês vão em Códigos, aqui ó, Reading Codes. Você vai nessa opçãozinha aqui, você vai em Enter Cod, e aí você vai escrever isso. Key Readers. Pronto. E aí você clica aqui. E, e olha, eu acabei de conseguir uma skin nova. Vamos lá, galera, eu vou colocar aqui a skin. Equipar. E agora, olha isso. É muito legal, né, galera? Mas agora, olha como é que ela tá. Ela tá muito bonita. Eu achei ela bem bonita, assim, mano. Ela tá muito maneira, sério. Ó, ó. E o Sonic tá bem estilosinho, com esse óclinho. Eu achei ele muito maneiro. Aqui, ó. Vou mostrar mais detalhes aqui da skin. Aqui, ó. O Sonic, ele tem... É só uma skin do Sonic, e ele fica com um óculos bem legal. Eu achei bem legal. Ficou muito bonito. Mas, galera, agora que eu consegui essa skin muito maneira, eu vou vir aqui, e eu vou tentar ficar mais rápido, né? Porque, se eu sou o Sonic, eu tenho que ficar muito rápido, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar aqui ficar muito rápido, muito rápido mesmo, pra tentar subir de nível. Ó, galera. Eu consegui mais um. Agora eu vou conseguir mais um baú. E bora ver o que eu vou ganhar. Pã, pã, pã. Que? Que? Eu não tô dizendo nada. Que loucura é essa? Que? Nossa, pera. Uou! Agora eu entendi o que eu consegui. Galera, eu consegui um negócio que ele atrai moedinhas. Nossa! Isso aqui vai me ajudar muito. Nossa, nossa, mano. Eu não tô acreditando que eu consegui isso. Agora vai ser mais fácil aqui pra eu ficar mais rápido e subir dos níveis. Nossa, galera. Mas, gente, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E também, um beijo, um abraço e... Fui! Literalmente, vamos lá, vamos correr! Uuuu! Ai!